As portas do inverno foram abertas, as criaturas mais horridas estão a solta O amor foi enterrado, o carinho foi desimado, a compaixão foi morta e não tem mais salvação A terra é o novo inferno, pessoas estão morrendo a cada segundo, as drogas preenchem o vazio Não há mais esperança de futuro, só resta a agonia, a dor e a tristeza Não adianta rezar, não adianta ignorar por socorro, não há ninguém aqui que te salvará Anjos estão caindo na terra a cada segundo, Árgula sobrevoando as cidades atrás de carne fresca As outras se divertem destruindo símbolos sagrados, o pecado foi exaltado, os portões do inferno foram abertos Os mortos estão aqui, a maldade é o que reina Não tente fugir, pois esse é o fim 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 O que é isso?